Música Quem entrar na Casa Guiñar durante a semana vai ver um acervo diferente. Em homenagem à 12ª Semana Nacional de Museus, que este ano traz o tema As Coleções Criam Conexões, várias intervenções foram feitas no cenário. Com essa proposta do Ibram para essa semana, a gente pensou em convidar o grupo Nós na Linha porque algumas pessoas desse grupo já haviam feito, há um tempo atrás, uma abordagem da obra do Guiñar. Então a gente pensou em fazer agora uma coisa mais ousada, que seria convidar o grupo para interferir no acervo do museu com interpretações da obra do Guiñar. Para o coordenador do museu, os trabalhos refletem a personalidade do pintor. Está muito dentro do espírito do Guiñar, que era um artista muito generoso, que gostava de dividir as coisas com as pessoas. O Guiñar era uma... eu sempre digo que o Guiñar era um cavalete muito aberto como artista. E então a exposição tem esse espírito do Guiñar. A arte, a paixão e a poesia de Guiñar inspiraram o grupo Nós na Linha na confecção de bordados que vão muito além da beleza. As peças expressam o íntimo e o sentimento do artista apaixonado por ouro preto. A intervenção traz ao acervo lenços, almofadas e quadros feitos por bordadeiras que buscaram rememorar os traços singulares de um dos maiores pintores e desenhistas brasileiros. O casal Carlos e Lilian Abrantes acabou de chegar do Rio de Janeiro e já ficou fascinado com a arte. Eu achei interessante a homenagem dos artistas locais, o Guiñar, nesses lenços bordados, retratando a obra dele, eu achei uma coisa muito criativa. E é interessante também ver o museu, é gratuito também, que qualquer pessoa pode acessar, então é algo que está aberto a todas as classes, é a arte levada a todo mundo, achei isso bem interessante. Eu achei muito interessante que ele não fica só na tela, ele pinta em madeira, teve o bordadinho que ele fez para a namorada, né, para uma... Então achei interessante, achei bem bonito, diferente, bem diversificado, muito amplo, achei muito bonito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.